Música Alô pessoal do canal Vigilante QAP, meu nome é Vinícius de Andrade, eu sou instrutor de treinamentos táticos. Falar um pouquinho da minha vida profissional, eu fui instrutor e diretor técnico do CAT, empresa de treinamento policial, logo após fui também instrutor e diretor técnico da TDA3, empresa também de treinamento policial. Tive o prazer e a honra de ser chefe de segurança, da Penitenciária de Segurança Máxima 2 do Estado do Espírito Santo, dentre outros trabalhos que nós tivemos. Nessa caminhada aí, tive a honra de dar treinamento e de receber treinamento de vários times táticos aí do Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, Polícia Federal, Rodoviário Federal, Ferroviário Federal, Senado Federal, Exército Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Civil, Fuzileiros, e nos Estados Unidos, vários times SWAT, FBI, narcóticos, várias divisões. Bom, eu vou passar pra vocês agora aqui, a intenção é falar de um curso nosso, que a gente tá aí numa parceria junto com a Vigilante QAP, um curso de táticas defensivas. A intenção desse curso não é desqualificar nenhum outro tipo de arte marcial, é ceder uma ferramenta a mais pra que vocês que atuam na área de segurança pública e privada saibam que naquele momento vocês podem usar mais uma forma, de uma forma a mais essa ferramenta. E, inclusive, o seguinte, eu tenho esse seguinte pensamento, e primeiramente a gente precisa se preparar com essa questão de precursão, visão espacial, que nós vamos deixar aí pro pessoal que fizer o curso, um bônus, que vai ser um pequeno curso falando sobre como nós adquirimos aí essa questão, melhoramos, né, de uma forma feita de ciência e de uma forma empírica junto, a questão de visão espacial. Como é que a gente foi adquirindo isso, aproveitando aí a atitude e a experiência de outros amigos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão de desarme, arma de fogo. Vamos tirar alguns mitos aqui, eu sei que sempre vai ter alguém que vai falar uma coisa ou outra a respeito, acho que é correto ou não. Não existe, isso não acontece dentro de, quando a gente fala com armamento, com faca, né, tem outros vídeos aí que nós vamos deixar aí também, mas sobre faca, isso não acontece. Várias vezes em treinamentos que eu estive, que eu passei, né, ministrando, a gente falava, olha, nós vamos dar treinamento aqui nessas escadas aqui, mas esse ambiente não existe, claro que existe, tá lá, a escola não é assim, existe, tá lá, acontece, a gente vê todos os dias aí fatos que ocorrem. Então, se você pensar, abrir sua mente como um jogo de xadrez, tá preparado e fizer uma precursão constante, você vai ver que todas essas circunstâncias podem existir. Então, não vamos falar de armamento aqui, e eu vou falar o que eu penso. Experiência de quem já lidou com esse tipo de situação dentro da área prisional, por exemplo, porque dentro dessa área com a qual a gente trabalha, o indivíduo que tá do outro lado, ele não vai permitir que você execute um movimento com faca, pérfuro cortante, né, pedaço de madeira, e depois que acabar o movimento, ninguém bate no kimono ou no tatame e dá um abraço e fala, ah, não, o cara do outro lado, ele quer te matar, a verdade é essa, entendeu? Tá todo mundo, porque o indivíduo que vem de encontro a um fadamento, ou instituição, ou empresa, ele não tá raciocinando muito bem, ele tá com suas faculdades mentais aí bem alinhadas. Então, não espere um contato de qualquer jeito, um contato que congele, essa não é a questão. O que a gente vai fazer aqui é mostrar os principais pontos pra que naquele segundo de ouro, se surgir a oportunidade, é isso que você deve fazer. Então, nós vamos começar aqui fazendo demonstração sobre a arma de fogo, chamar o Vitor aqui. Então, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, é lógico, a gente sempre trabalha dentro do quê? Do tai sabaki. Esse tai sabaki, dentro da área marcial, é a movimentação corporal. Aqui no boxe tem, que jiu-jitsu tem, judô, aikido, que é a nossa arte marcial, tem. Mas, o que ocorre? Eu perdi duas coisas fundamentais aqui, que é manter a distância e o momento do contato, ou seja, o ma-ai e o de-ai, que eu tenho que perceber isso antes que aconteça. A primeira coisa que vocês têm que perceber é fazer a precursão do ambiente de vocês. Mas, isso já ocorreu, já ocorreu com amigos nossos, já ocorreu com colegas de trabalho, e eu já vi isso, vocês vão ver em outras cenas, né, esse tipo de coisa. Então, já houve o contato, ele apontou o armamento. A primeira coisa é o sinal de submissão. Depois que a gente treina, para mim está muito fácil visualizar esse armamento através daquilo que eu falei sobre essa questão, dessa visão espacial. Mas, nós vamos começar devagar. Então, vamos perceber o seguinte, se o Vitor abaixasse o armamento um pouquinho, ele abaixa o armamento, eu abaixo minhas mãos em direção à submissão ao material. Isso, alinhado à visão dele, me dá mais facilidade para poder fazer o que eu vou fazer. Então, duas coisas eu penso aqui. Primeiro, eu não agarro o armamento. Eu penso em movimentar o meu corpo. Alguns profissionais aí citaram que é muito mais fácil tirar pelo outro lado o armamento. Eu também concordo que quando eu me choco aqui, eu tiro o armamento para o outro lado, eu apanho o dedão dele. Mas essa não é a questão. A gente vai mostrar também com duas mãos, de outras formas, no curso. Mas o que eu quero aproveitar aqui? A primeira coisa que eu quero fazer, porque a arma aqui tem uma boca. A arma sai por aqui. É nessa boca da mão que o armamento sai. Então, eu quero aproveitar essa boca da mão. Então, o que eu faço aqui? Primeiro, sinal de submissão, ele veio até mim. Mas o que eu quero é sair dessa linha de fogo. Então, à medida que eu me afasto, ele quer ganhar mais esse campo. Então, eu me afasto, vou entrar com a minha cabeça. Não bato. Eu encosto. Só encosto na mão para tirar o armamento. Então, duas coisas. Se eu fizer bem devagar, vocês vão perceber que a primeira coisa que vai fazer aqui é a fuga do dedo. É a primeira coisa que vai fazer. Então, reparem que eu saí pelo lado oposto de onde eu tiro o armamento. Certo? Então, lembrando aqui. Não é a questão. Eu posso fazer sim, tomando alguns cuidados, e tirar o armamento para o lado oposto. Eu só penso no seguinte. Opinião minha. Eu não giro nessa posição. Eu tenho sempre que pensar em variáveis. Existem pessoas aqui. Então, eu tiraria em diagonal. Eu encostaria sim, mas tiraria em diagonal. E aí, depois, eu pensaria em torcer dedo, o que fazer com isso. Mas se prepare sempre. Porque nesse contato, provavelmente, vai se deflagrar alguma coisa. Quer dizer, o disparo vai acontecer. Certo? Então, tem outras táticas de pessoas que seguram em cima do armamento. Certo? Do ferrolho. Porque a gente sabe que depois de um disparo, por exemplo, precisa ciclar isso aqui e precisa ejetar alguma coisa para que nova munição precise entrar na câmera. Então, se isso não ocorre, é óbvio que algum tipo de pane vai acontecer. Mas está todo mundo muito nervoso. Então, não é isso que a gente vai pensar. O que a gente vai pensar aqui, aos detalhes do movimento, é que a gente chega no seguinte. Nessa distância, a essa distância, um pouquinho mais de lado, é perceber e deixar que ele penetre no movimento. Ele vai entrar aqui no movimento. Eu aconselho e eu faço, infelizmente, já pude usar assim, até que você perceba o armamento. Nada de inventar coisas que por trás eu tente tirar esse armamento. Isso é o que eu peço. Mas, como eu estava falando, pessoal, é o seguinte. A intenção aqui é dar uma ferramenta a mais. Durante o curso, a gente vai ver muito mais coisa a respeito de arma. Porque também não é só aprender a questão do desarme para você. Também vão pensar para terceiros. Como é que funciona essa movimentação, a retirada do armamento, apontando também para terceiros. Ou seja, na maioria dos trabalhos que a gente faz. Eu vou só citar um caso aqui para aqueles que talvez pensem o seguinte. Que o arma de fogo ou faca, isso não acontece dessa forma. Eu tinha um aluno do Aikido, isso já passado há uns 20 anos. E ele um dia me contou a respeito de um movimento desse, de retirada. No caso, foi para a faca. E ele falou assim, aconteceu algo que eu nunca pensei. Em minha casa, tivemos uma discussão, eu e meu irmão. Então, vamos lá. Olha só o tamanho do problema. Isso serviu de laboratório para nós. Porque o irmão não tem esse negócio de medo de, irmão, se ameaça o que for, ele vai vir para cima. Pois é, percebam que durante uma reunião de família, teve uma divergência. O irmão dele pegou uma faca no meio dessa discussão, mas se distraiu. E durante essa distração, ele pôde usar um movimento semelhante. Alguns poderiam dizer, não, mas o que manda o protocolo era entrar mesmo, quebrar o braço. Ou seja, a gente pode até ser contratado para ir lá na casa e retirar o rato. E quebrar geladeiro, fogão, televisão e pegar o rato. Mas se a gente conseguir só pegar o rato, vai ser bem melhor, não é verdade? Time-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.